Hoje, o Pet Mecânica Office traz a vocês mais uma aula do Microsoft Excel. Nessa aula, nós vamos aprender a utilizar a validação de dados. Muito bem, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aprendendo a validação de dados. O que é a validação de dados no Excel? Nada mais é do que você restringir que tipo de dado vai poder entrar na sua tabela em determinada célula da sua tabela. Bom, nada melhor do que praticar para aprender. Então, vamos começar o nosso exercício. Primeiro, vocês já sabem, devem fazer essa tabela no seu Excel. Principalmente a tabela de cima, porque a de baixo contém as instruções que nós vamos seguir. Vamos iniciar, então. Primeiramente, a opção de validação de dados está na guia Dados. Aqui no menu Ferramenta de Dados, nós temos a opção Validação de Dados. Bom, vamos, então, utilizar essa validação de dados. Nós vamos selecionar todas as células do exercício 1. Não importa a disciplina, certo? E nós vamos seguir o critério de avaliação. Exercício 1, ele receberá notas de 0 até 4. Então, nós vamos vir aqui e clicar em Validação de Dados. Pode clicar em cima direto ou, então, aqui embaixo na setinha Validação de Dados. E abriu o nosso menu Validação de Dados, certo? Ok. Primeiro, ele pede o critério de avaliação. Nós vamos permitir qualquer valor, número, somente número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto ou alguma coisa mais personalizada. Não, nós vamos permitir decimal. O nosso dado, ele vai estar entre um mínimo de 0 e um máximo de 4. Nós vamos deixar Ignorar em branco, selecionado. E nós vamos para a próxima opção, Mensagem de Entrada. Essa mensagem de entrada, ela é bem chata. Ela fica aparecendo em todo momento na célula quando você clica. Mas, primeiramente, no nosso primeiro exemplo, no exercício 1, nós vamos colocar essa mensagem de entrada para mostrar como funciona. Então, nós vamos botar aqui Mostrar Mensagem de Entrada ao selecionar a célula. O título, vamos colocar Atenção. Com a mensagem de entrada, nós vamos colocar a instrução do preenchimento das nossas células. Ou seja, Insira Valores de 0 até 4. E vamos para o próximo passo, que é o alerta de erro. Nós vamos deixar selecionado Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos. E nós temos três estilos. Primeiramente, nós vamos utilizar o estilo Parar. O título vai ser Atenção, Erro. Vamos botar Erro. A mensagem de erro será Dado inválido. Inserir valores entre valores de 0 até 4. E preenchido tudo isso, nós vamos ligar OK. Perceba que agora, quando eu clicar na célula do exercício 1, qualquer uma delas, aparecerá a mensagem de entrada. Atenção, Insira Valores de 0 até 4. Qualquer outra célula que eu clicar não vai aparecer. Bom, então nós temos as nossas instruções a serem seguidas. Vamos preencher a nossa primeira célula com 0. Ele vai aceitar. Nossa segunda célula com 4. Também vai aceitar. Nossa terceira célula com 2,689. Aceitou. Agora, vamos mostrar a nossa mensagem de erro. Vamos botar o valor 5. Ele dá uma mensagem de erro. E essa mensagem diz o que nós digitamos. Dado inválido. Inserir valores de 0 até 4. O interessante do nosso tipo, que nós selecionamos erro, esse símbolozinho aqui, ele não permite o preenchimento incorreto da nossa célula. Ou seja, nós temos a opção repetir, ou vamos preencher com outro dado. Ou nós temos a opção cancelar, em que ele apaga o que nós preenchemos. Ele não aceita de maneira nenhuma o erro, o dado inválido. Então, aí está. Vamos para o nosso exercício 2. No nosso exercício 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Selecionar as células, validação de dados, configurações. Vamos permitir. O decimal está entre o mínimo de 0 e o máximo de 5. Mensagem de entrada. Vamos tirar essa mensagem de entrada, porque ela vai ser a mesma sempre. Mostrando que tipo de dados ele aceita, ou qualquer mensagem que se queira dar de instrução ao usuário. Vamos, então, para o nosso alerta de erro. Dessa vez, ao invés do estilo parar, nós vamos usar o estilo aviso. O título vai ser atenção. E a mensagem será inserir valores de 0 até 5. Certo? Então, nós estamos com tudo certo. Clicamos OK. E aí está. Perceba que, como nós não colocamos a mensagem de entrada, ela não vai aparecer. Clicando nas células do exercício 2. Então, vamos preencher novamente. 0, ele aceita. 3,6, ele aceita. 5, ele aceita. Muito bem. Agora, vamos inserir um valor em válido 6. E aqui está a nossa mensagem de atenção, que nós digitamos. A diferença dessa mensagem de atenção para a mensagem anteriormente mostrada de erro é o fato de que ela nos permite continuar com um dado inválido. Se nós desejarmos continuar com um dado inválido, basta clicar sim. E aí está. 6, mesmo sendo um dado inválido, foi aceito pela nossa planilha. Certo? Colocando aqui outros valores, nós podemos clicar não e aí substituir por algum valor válido, por exemplo. Vamos, então, para o nosso terceiro e último exercício. Fazendo o mesmo procedimento, nós vamos aceitar decimal. Está entre 0 e, no máximo, 1. Mensagem de entrada. Não quero mostrar mensagem de entrada. E vamos para o nosso estilo de informações. Vamos botar o título de atenção. E a mensagem de erro é, insira valores entre 0 até 1. Clicando OK, nós vamos preencher a nossa tabela. 0, ele aceita. 0,8, ele aceita. Agora, se nós colocarmos 3, ele pede, ele dá uma mensagem de aviso, assim, de uma pura e simples informação. Se nós clicarmos OK, ele não vai modificar o nosso valor. Então, o usuário, ele teria que simplesmente ler aquilo e aceitar como uma instrução restritiva. Ou, simplesmente, se ele quiser, ele vai manter o valor inválido na tabela. Então, preenchendo os nossos valores válidos, aí está nossa tabela toda aplicada com validação de dados. Por hoje, nós ficamos por aqui. Eu peço sempre àqueles que gostaram do vídeo para curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. E lembrando sempre que qualquer dúvida ou qualquer sugestão, basta escrever nos comentários. Obrigado.